E haveria tanto pra mostrar Desse amor que a gente cultivou A flor da pele que você plantou em mim E os frutos que eu te fiz Gerar no coração Nossas claras emoções E haveria tanto pra dizer Que melhor seria eu te pedir Pode ouvir o que você quiser Do que eu ainda não falei Os raios do nosso prazer Atravessam outros planetas Os raios do nosso prazer Atravessam outros planetas E haveria tanto pra contar Que melhor seria eu te pedir Pode ouvir o que você quiser Do que eu ainda não falei Os raios do nosso prazer Atravessam outros planetas 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 Atravessam outros planetas Atravessam outros planetas Obrigado.